Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui eu faço vídeos de makes, dicas, tutoriais, challenges e muito mais. E hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês, na verdade, e não é bem uma dica, é mais uma experiência barra dica. E eu coloquei esse microfone aqui pra tentar fazer o áudio ficar um pouco melhor pra vocês, porque eu não tô totalmente aqui num silêncio, né? Todo mundo sabe que eu tenho dois filhos e eles estão assistindo o filme aqui no mesmo lugar que eu tô. Então eu preferi colocar esse microfonezinho, vou até tirar meu óculos que eu acho que deve estar fazendo reflexo aí pra vocês, né? Então, gente, eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com a isotretinoína. Sim, o nome é difícil, eu vou falar devagarzinho aqui pra vocês entenderem. Isotretinoína. Esse é o nome do remédio que se resume ao remédio huacotan, né? É basicamente isso, eu não sei explicar pra vocês direitinho por que, que é o nome, não sei. Eu sei que foi esse remédio que eu usei. E esse remédio, ele é usado pra acabar com a acne. Ou seja, né, aquele pesadelo que você tem desde adolescente vai embora. É o que a gente espera, né? Porque tem pessoas que voltam com a acne depois, mas o principal desse remédio é acabar com a acne de vez. Ou seja, se você já foi no dermatologista um milhão de vezes, se você já usou um milhão de sabonetes, se você já usou um milhão de gel, mas o que é que eles costumam? Passar ácido, ah, passei ácido, passei gel, passei sabonete, passei tudo que possa imaginar. E sempre volta, porque quando a gente para de usar esses produtos, eles voltam. A acne volta, volta pior, e aí você fica, meu Deus, mas eu acabei de fazer um tratamento com ácido, eu não sei o que fazer mais. Mas você fica naquilo, foi exatamente o que aconteceu comigo. Na minha família, eu tenho até um vídeo aqui falando sobre meu primeiro mês com o Roacutan. Eu até contei um pouquinho, vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver. E eu acho que é aqui nos cards. Aqui nos cards, tá, gente? E esses cards aqui. Esse remédio, gente, eu resolvi tomar depois de ter uma pessoa que eu conhecia, próxima, que já tinha tomado. Eu já tinha ouvido falar do remédio, mas eu tinha uma impressão, assim, horrível do remédio. Pelo simples fato de muita gente sempre focar nos efeitos colaterais dele. Então eu sempre achava que, meu Deus, se eu tomar esse remédio, eu vou ter depressão, eu vou ter ansiedade, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu posso morrer, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, muitas coisas. Então eu ficava super assustada que as pessoas sempre falavam só isso. Mas depois de muitos tratamentos, né, com outros métodos, eu resolvi arriscar. Eu fui na minha dermatologista e falei, olha, mostrei o estado do meu rosto, eu tive que ir sem maquiagem, que era muito ruim pra mim. Eu vou até contar um pouquinho da minha história pra vocês com a maquiagem, né, com a acne também. Que era o seguinte, gente, eu tenho acne desde que eu tinha 12 anos de idade. E sempre me senti muito mal. Principalmente nessa área aqui da minha testa, eu tinha muitos cravos, muitos cravos mesmo. Era muito ruim e toda vez que eu comesse alguma coisa gordurosa ou passasse por algum estresse, sempre aparecia uma acne feia, horrível. E assim foi piorando ao longo do tempo, né? Quando eu engravidei, o meu rosto ficou maravilhoso. Eu tava tomando, né, vitaminas e um monte de coisa e eu não sei se também a questão da gravidez ajuda, mas a minha pele ficou, assim, incrível. Eu perdi todas as acnes possíveis. E depois, logo depois, eu já tive outro filho, então a minha pele não teve um tempo, assim, ruim. Entre o período de dois anos, por aí. E aí depois que eu tive o meu segundo filho, a acne voltou completamente, voltou com tudo. Minha pele ficou horrível. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês assistirem essas fotos horríveis de como era a minha pele. São fotos horríveis porque essas fotos ninguém tinha acesso, porque eu sempre fiz questão de sair de maquiagem. Eu poderia ir na padaria, mas uma base eu usaria pra esconder essas manchas horríveis que a acne deixa na nossa pele, que deixa a gente com muita vergonha, né, e tudo mais. Eu tava pesquisando minha profissão, o que eu queria ser, mas aí eu tinha dois filhos pequenos, então eu resolvi optar pela maquiagem, que seria um trabalho que envolveria algo que eu gosto e ao mesmo tempo me permitiria passar mais tempo com os meus filhos, né. E quando eu entrei na área da beleza, gente, eu percebi que, assim, eu ia fazer, eu ia reproduzir as maquiagens que eu aprendia no meu curso e ficava horrível em mim. Ficava horrível porque eu tinha muitos alto relevos aqui e muita vermelhidão. Às vezes eu não conseguia camuflar direito com a base porque eu ainda tava aprendendo. Então eu comecei a entrar em pânico, principalmente porque eu ficava pensando, gente, quando eu tiver os meus primeiros clientes e eu aparecer com essa pele, o que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão pensar que eu uso produtos péssimos, elas vão pensar que eu não cuido da minha pele, ou seja, eu sou uma péssima profissional. Eu comecei a me sentir mal com aquilo, mesmo assim eu continuei enfrentando, né, da forma que eu podia. Eu passava base, passava corretivo, camuflava com corretivo verde e tudo mais. Aquilo foi me incomodando e aí, como meu esposo tava desempregado, eu não podia começar um tratamento com remédio porque esse remédio é caro. Eu esperei, né, e aí Deus deu um emprego pra ele, graças a Deus. Aí eu resolvi, depois da gente se ajeitar, eu resolvi começar esse tratamento. Gente, ó, isso aqui é pele, tá da minha boca, não é sujeira não, é pele. Eu tô, inclusive, sem o meu hidratante labial que eu costumo passar. Pra mostrar a vocês como é que é minha boca realmente, como é minha pele. A única coisa que eu tô usando aqui é sombra e rímel, mais nada. E aí, gente, eu resolvi na dermatologista, né, eu tava com plano de saúde já, eu falei, não, agora vai. Porque a minha irmã, gente, ela já tinha feito esse tratamento e aí nós conversamos bastante, a acne dela era muito pior do que a minha. E aí eu vi o quanto o acho dela melhorou e quis arriscar, né, porque eu já não via mais soluções. E aí eu fui na dermatologista, eu queria muito explicar pra vocês sobre isso também. Você tá me assistindo aqui, você tem um problema com acne, você tá achando que é só você chegar na sua dermatologista e pedir pra ela passar, pode esquecer disso que ela não vai fazer isso, tá? Ela só vai fazer isso se você já tiver tentado todos os métodos possíveis com ela, tá? Métodos com ela, pra que ela realmente entenda que o seu rosto só vai melhorar com a isotretinoína. Então, eu fui nessa dermatologista, expliquei pra ela e falei, olha, eu tenho muita vontade de usar o Ruacutan, eu já conheço, eu já sei dos riscos, eu já li sobre, eu já tenho pessoas que eu conheço que usaram, eu falei, tudo isso pra essa. Pra ela, era a minha primeira vez com ela, eu falei, olha, eu já usei ácido, eu já usei sabonete, realmente eu tinha usado, tá? Só que não com ela. Já fiz de tudo e não melhorou. Toda vez que eu parava o tratamento, voltava tudo e pior. Ela falou, ah, assim, então o seu caso é bem tenso mesmo, a sua família, não sei o quê, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar o Ruacutan de primeira, a gente vai fazer um tratamento com o ácido, tá bom? Aí ela me passou o ácido durante seis meses, e aí eu usei o ácido e realmente o meu rosto começou a melhorar, né? No último mês do ácido, o meu rosto começou a piorar. Eu fiquei sem usar o ácido no rosto, né, que é um creminho que eu nem me lembro o nome que eu usava, mas no outro vídeo, o vídeo anterior tem o nome certinho. Aí, terminou o meu tratamento com o ácido, eu voltei nela e falei, olha, como é que o meu rosto tá? Eu mostrei uma foto do antes, eu falei, olha, melhorou um pouco, mas não totalmente, e começou a piorar agora no último mês do ácido. Aí ela é realmente, né, a sua pele aí analisou, viu que o meu rosto realmente, eu falei, olha, por favor, eu trabalho na área da beleza, tá tenso isso aqui, eu já conheço os riscos. E aí, gente, resolvi, né, iniciar, e aí eu falei com ela, ela realmente viu que já tinha feito tratamento comigo, eu tava usando protetor solar por causa do ácido e tudo mais, e resolvemos começar, e aí ela me explicou, nossa, nossa consulta demorou muito, ela me explicou todos os riscos, ela disse que eu não poderia engravidar durante o tratamento, nem dois anos após o tratamento, você não pode engravidar, que eu não poderia ficar sem fazer exame de sangue todo mês, sem falta, eu não poderia ficar sem ir na consulta todo mês, sem falta, então eu estava preparada financeiramente, porque eu tinha o meu plano de saúde que me permitiria marcar consulta todo mês, eu não tava mais dependendo do SUS, porque pelo SUS a gente sabe que não é assim que acontece, então, pelo menos não aqui onde eu moro, então resolvemos começar. E, gente, meu primeiro mês foi tranquilo, tá, com Rucotan, eu tive que, logo que acabou a caixa, já tinha que estar com o exame de sangue pronto, né, pra poder levar pra dermatologista, não pode ficar sem ir no médico, senão você não consegue a consulta, você não consegue o remédio, e se você não conseguir o remédio, você não vai poder tomar, então você não tem como voltar depois, no mês seguinte, ah, não tomei o remédio durante o mês e quero voltar a tomar, não, você tem que começar o tratamento todo de novo, e aí ela vai ver se você vai conseguir começar o tratamento todo de novo, né. Esse tratamento, ele tem a duração de, no mínimo, oito meses, nos casos mais graves, eu acho que ele se estende há um ano, dois anos, se eu não me engano, e esse tratamento ela também me passou o Predizin, que é um antialérgico, e ela me passou, se eu não me engano, porque eu tava tendo muita coceira, muita alergia na pele, que minha pele tava ficando sensível, porque ela tava começando a ressecar, e aí ela me passou esse remédio pra eu não ter tanto isso, né. Gente, no primeiro mês não aconteceu absolutamente nada, meu rosto continuou o mesmo, a única coisa que eu reparei foi que realmente a minha pele estava menos oleosa, o meu cabelo estava assim, ficando maravilhoso, a ponto de eu não ter que lavar de dois em dois dias, era assim que eu tinha que fazer quando eu tinha pele oleosa, né. Gente, o que acontece, esse remédio, ele é extremamente perigoso, e o fato de você não poder engravidar, é muito sinistro, porque se você engravidar, você corre o risco de perder o bebê, você corre o risco do bebê nascer deformado, sem um braço, sem uma perna, então é muito sério mesmo, então se você tiver plano de engravidar, pode tirar isso da sua mente, porque é um risco altíssimo que você corre, né, por isso você tem que fazer o tratamento com anticoncepcional também, se você for mulher, e se você for homem, infelizmente eu não tenho como falar muito, mas eu creio que existam vídeos aqui no YouTube também sobre, você pode pesquisar, mas gente, a pele começa a ficar muito ressecada, no segundo mês o que eu senti muita diferença foi a questão do nariz, essa área aqui do nariz por dentro e por fora, essas laterais, elas começam a ficar tão ressecadas, mas tão ressecadas a ponto de às vezes sangrarem, de você não conseguir fazer esse movimento, porque repuxa tudo e sai arrancando pedaços da sua pele, dói muito, eu senti muito isso, assim, muita dor mesmo, até que ela me passou um soro pro nariz e uma pomadinha pra passar aqui em volta. E depois, acabou a questão do nariz, no terceiro, quarto mês acabou, e aí começou a boca, a boca não tinha tido nada, a minha boca começou a ressecar de uma certa forma, que era impossível sorrir, ainda é um pouco, ó, eu sorrio, olha como se estica a pele da minha boca, olha isso, a minha boca não é assim, a minha boca é carnuda, ó, e aqui nesse meio que tá vermelho é onde sempre abre, então às vezes eu tô ali parada, vou falar uma coisa, esforço boca, abre, sangra, e é isso, eu tenho que passar pomada. Então ela me passou, passou o Bepantol pra eu passar na boca, pra eu passar aqui em volta do nariz, pra eu passar aqui embaixo dos olhos, e eu também comecei a ter junto com a boca o ressecamento visual, que foi assim, demais, eu uso óculos, eu comecei a sentir como se tivesse uma, como se tivesse sem líquido nenhum à minha vista mesmo, então ela me passou esse Fresh Tears, ele é um pouquinho caro, mas vale muito a pena, é um colírio, você pinga duas gotinhas no olho, acho que duas vezes ao dia e já melhora muito, então comecei a usar ele, melhorou muito, muito, muito minha vista, e é isso, eu usava pomada na boca, o Bepantol, depois eu usava pomada aqui também, passava o hidratante no rosto, porque é isso, eu nem falei pra vocês, mas desde o primeiro mês eu comecei a passar hidratante. E gente, o hidratante que eu usei muito no rosto desde o início foi esse aqui ó, creme nutritivo facial da Nivea, esse aqui é pra qualquer tipo de pele, ele não é assim, aquele creme mais hidratante, que você sente aquela coisa, não, porque ele seca, mas ele hidrata. Tem esse aqui também da Mary Kay, que você pode usar, que ele deixa esse aspectozinho mais molhadinho, que é o que a maioria gosta, pra se sentir a pele hidratada, mas esse aqui hidrata muito, eu gostei muito de usar ele, e no corpo eu também tinha que passar por conta do ressecamento, né, da pele. E eu usei esse aqui da Nivea, que é o flor de cerejeira, ele custou em torno de 8 reais, então valeu muito a pena. E esse aqui custou em torno de 22 reais, tá? E o isotretinoína, gente? Então, vamos falar sobre isso. Eles vendem o remédio, o original, que é o Roacutan, só que ele custa em torno de 120 reais uma caixa, e pra mim, meu tratamento, não sei se é o de todo mundo, mas o meu tratamento, eu comprava duas caixas por mês, ou seja, 240 reais seria o meu tratamento por mês, né, e tudo mais. Fora a pomada que acabava, fora a hidratante que acabava, enfim. Então, eu achei meio caro, e aí eu optei pelo genérico, e me adiantou muito, eu pesquisei na internet os melhores genéricos, eu encontrei, eu encontrava na Droga Raia, que era o melhor preço, eu encontrava ele a 42, não, 42 não, muito, eu já comprei por 42, mas foi uma promoção. Acho que no máximo 50 reais eu compro ele na Droga Raia, tá? No caso, meu tratamento acabou, então esse mês eu não terei que comprar. E eu comprava, então, 100 reais mais ou menos por mês, pra ter o meu rosto maravilhoso. E quando chegou no quinto mês, gente, eu já não tinha mais espinha nenhuma, tinha só algumas manchinhas, que aqui eu ainda tenho pouquíssimas, porque, como vocês podem ver nas fotos, eu tinha muita, muita, muita mancha mesmo, era assim, horrível, e eu só não tinha nessa área, mas aqui, enfim. Não sei se tem a ver, mas eu tive crises de ansiedade, mas eu acho que era mais pessoal mesmo, emocional, porque eu passei por alguns problemas mesmo durante o ano passado e esse ano, então eu tenho certeza que não teve nada a ver com remédio, mas se você já tiver tomado remédio, já conheci alguém que tomou e teve alguns sintomas ruins, comenta aí embaixo pra eu poder saber e pesquisar sobre isso também. Mas comigo foi só esse sintoma mesmo, e eu vou continuar meu tratamento lá, né, vou continuar indo na dermatologista, vou continuar vendo se meu rosto tá melhorando, tá piorando. Uma coisa incrível também que aconteceu foi que eu fui olhar umas fotos antigas, né, pra verificar como era meu rosto, como é meu rosto, e eu descobri, gente, que as minhas fotos antigas eu estava diferente, além da acne, eu tinha um nariz bem redondo, bem grande aqui, ó, bem batatão mesmo. Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês da comparação, e eu estranhei porque eu nunca fiz nenhum procedimento no nariz, e eu fui e perguntei pra minha dermatologista, eu falei nossa, deixa eu te mostrar umas fotos minhas antes de começar o tratamento, o meu nariz tá menor, meu nariz não significa que ele esteja pequeno, tá, amadas? Mas eu falei com ela, meu nariz tá menor, ele diminuiu, estranho, parece que eu fiz plástica. Aí ela falou assim, deixa eu olhar, aí olhou e falou, nossa, realmente é uma mudança drástica. Ela foi pesquisar e descobriu que não é normal, não é comum, não é comum, não é uma coisa que todo mundo passe, mas ela disse que provavelmente o remédio diminuiu o meu nariz, mas diminuiu porque os meus poros eram tão inchados, tão inflamados, que eles deixavam a minha pele inchada, ou seja, essa área aqui também diminuiu, essa área aqui do nariz também, eu tinha bastante cravinha interna aqui. Então, como eu tomei o remédio, ele removeu toda essa acne, essa inflamação, ele diminuiu o tamanho do meu nariz também, porque o meu nariz, na verdade, é desse tamanho, mas ele estava inchado por causa da acne, olha que loucura! Eu estou muito, muito, muito feliz, eu vou mostrar de pertinho agora pra vocês a minha pele como tá. Olha, aqui eu tenho um pouquinho de poros abertos, mas não tem nada a ver com o remédio ou com a acne, eu não tenho nenhum cravo no nariz, não sei se aí de perto vocês estão vendo algumas, daqui eu não tô vendo nenhum. Essa área aqui minha, ó, eu tenho algumas cicatrizes, que são esses fundinhos com uma manchinha dentro, e isso aqui, gente, eu não tenho como tirar com remédio, tá? Porque isso aqui é só questão de peeling mesmo, pra você remover essas cicatrizes. Olha aqui na testa, minha pele tá bem ressecada, como vocês podem ver, ela tá brilhosa, ó, mas é brilhosa de ressecamento mesmo. E olha a diferença dessa foto que eu vou deixar aqui pra vocês, olha a diferença do meu rosto, eu me sinto muito melhor comigo mesma, foi assim, tava sendo um baque pra mim ter que trabalhar, cheia de acne, não poder usar uma maquiagem leve, porque a maquiagem leve não escondia as manchas, não escondiam as inflamações, e eu jogava maquiagem, o que piorava mais ainda a situação, porque eu não cuidava da minha pele direito, então foi uma coisa juntando a outra, e graças a esse remédio, graças a Deus também, não aconteceu nada de ruim comigo, eu pude ver meu rosto limpo, uma coisa que eu não me lembro de ver há muitos anos, desde que eu era criancinha, então foi uma coisa muito boa, fez muito bem pra minha autoestima, fez muito bem pra mim como pessoa, e assim, eu não te estou dizendo que você tem que usar, e acabou, mas eu acho que a gente precisa se sentir bem com a gente mesmo, e se se sentir bem, é, tomar um remédio, é, com o acompanhamento de um médico, é, não sei por que não, é, comigo não me causou mal, então, eu estava ciente dos riscos, eu cuidei de tudinho pra não engravidar, eu cuidei, eu tomei remédio pra não engravidar, eu fui em todas as consultas, eu ia fazer exame de sangue todo mês, apesar de ter medo de agulha, eu usei hidratante, eu usei o Coisa, eu uso isso aqui, e eu uso isso aqui, gente, quando a minha boca começou a machucar demais, ela estava abrindo aqui, e estava abrindo aqui, aí eu cheguei e falei, olha, o B.Tol não está ajudando mais, porque ela está começando a ficar muito machucada, ela pegou e me passou essa pomada aqui, ó, a Troc, que é uma pomada que a gente usa bastante em bebê, ela é um pouquinho cara, mas não é tanto, e aí eu comecei a passar na boca, inclusive, eu vou passar ela aqui agora, e ela começou a ajudar muito, ela está, a minha boca está assim, porque eu estou há uns 4 dias sem usar essa pomadinha, e acabou que ela voltou esse ressecamento de novo. O que eu não sei informar pra vocês, é que se, ah, Melissa, agora que você parou de tomar, corre o risco de voltar? Ah, sim, corre o risco de voltar, eu fui avisada, tá, que eu poderia ter que fazer o tratamento pela segunda vez, mas eu acredito que isso não vai acontecer comigo, até porque a minha acne não era aquela acne completamente inflamada, assim, com muitas, sabe, escamações na pele, muitas inflamações, mas eu vou ficar de olho, né, óbvio, esse remédio tem quase, sei lá, 4% de chance de isso acontecer, então é muito pouco, e gente, vale muito a pena, olha como eu me sinto agora, eu estou tranquila aqui na frente da câmera, se fosse um tempo atrás, eu jamais estaria falando aqui de pertinho com vocês, porque eu me sentia muito mal, mesmo com a acne, assim, eu ia pra praia, eu tinha que passar a base, porque eu me sentia feia, horrível, não significa que as pessoas que tem são, mas eu me sentia assim, era horrível, ainda mais porque eu tinha alguns apelidos também na escola, então, era tenso, mas graças a Deus foi tudo resolvido, e essa minha experiência foi uma das melhores coisas que eu já fiz, foi ter usado isotretinoína, tá, quem usa também não pode beber, não pode beber, né, álcool no caso, e tem que cuidar bastante da alimentação também, porque ele mexe com o fígado, então, precisa cuidar bastante da alimentação, eu fiz tudo certinho, e graças a Deus o meu tratamento acabou, e eu estou muito feliz com o resultado, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, comenta aí pra mim o que você achou, se você vai usar, se você tem vontade, se quiser perguntar alguma coisa pessoal pra mim também na questão do uso, pode perguntar, curta esse vídeo, compartilha aí com alguém que você acha que realmente precisa ver, e é isso, gente, pesquisem muito antes de tomar qualquer decisão, e beijos e até o próximo vídeo, vou deixar algumas fotos aqui de perto pra vocês poderem ver, tchau! 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 Tchau!